Olá, mais uma vez estamos juntos para nos tornarmos melhores, porque juntos nós somos mais capazes e juntos nós fazemos parte de uma grande rede de caminhantes para a luz. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E nesta série agora, eu pedi para as pessoas me mandarem perguntas, dúvidas, enfim, problemas que elas estejam passando e várias pessoas pediram para que eu desse algumas medidas para a insônia. A insônia, que é um grande problema, porque ela quebra a sua revitalização. O fato de você dormir mal, dormir pouco, tira boa parte das suas energias para o dia seguinte e da sua essência. E o importante de dormir é sonhar. Sonhar é o nosso terapeuta diário, importantíssimo para limpar, varrer aquelas impressões que ficaram mal resolvidas durante o dia. Então, dormir é fundamental para você poder sonhar. E todos nós sonhamos, mais ou menos, mas nós sonhamos. Se você dormir muito pouco, você vai sonhar menos. O fato de você não se lembrar, não quer dizer que você não sonhou. Nós sonhamos, sim, apenas as pessoas mais criteriosas, mais analíticas, mais autocríticas é que acabam apagando a lembrança dos sonhos. Bom, para você enfrentar a insônia, o primeiro passo, o mais forte de todos, é ter paz no coração e na mente, sim, mas é por não ter paz no coração e na mente que muitas das vezes você entra nesse quadro de insônia. Então, primeira coisa, faça uma oração, uma prece, um mantra, algo que você entenda que conecta você com a divindade, com algo muito maior. Isso é importante antes de dormir. Então, isso é básico. Outras medidas que a gente pode fazer. Primeiro, tome um copo de água de coco antes de dormir. Ah, e que horas você vai dormir? Então, vamos lá. Por favor, se você está passando por esses quadros de insônia, não durma depois das 23 horas da noite, porque você vai ficar com mais dificuldade para dormir. Então, durma às 23 horas, às 11 horas da noite. Não jante depois das 8 horas. A atividade alimentar, no máximo, deve acabar às 20 horas. Uma coisa interessante, alguns alimentos, eles têm substâncias que ajudam você a dormir melhor. Isso, você pode almoçar, esses alimentos, fazer deles um pouco mais de constância na sua alimentação. Olha, banana, salmão, grão de bico, aveia, são alimentos que têm uma substância que ajuda bastante você a entrar num estado mais fácil de sono. Isso não quer dizer que você vai comer tudo isso à noite. semente de girassol também, mas muita gente não come. Então, tudo isso ajuda. Mas, olha, salmão, banana é fácil de comer, grão de bico, aveia, são coisas, ovos, os ovos também têm essa substância. Então, essa comida, se você puder alternar na sua semana, você vai ver que vai melhorar bastante a sua condição. Então, uma alimentação rica, né, nessas substâncias que ajudam você a dormir, não comer depois das 20 horas da noite, porque isso é terrível mesmo. Para as mulheres, uma coisa ajuda muito, pentear os cabelos lentamente. Pentear os cabelos lentamente. A gente já tem menos cabelo, é mais difícil. Mas, para as mulheres que têm cabelos longos, pentear com escova ajuda bastante você a entrar num quadro de sono restaurador. Ajuda bastante realmente, tá? Então, durma também. Eu acho que todo mundo já sabe, eu já ouviu falar, que dormindo sobre o lado esquerdo, você tem um sono mais reparador, porque você não comprime os órgãos. Enfim, ajuda bastante você a fazer isso, né? Então, como medidas preliminares, essas medidas são bastante importantes, tá? O horário do sono, você fazer uma oração, uma prece, orar, o jeito que você quiser. O mantra, mas faça alguma coisa que você sinta que o conecta com algo acima de você. Não se esqueça que você vai fazer dormir apenas um corpo, e nós temos sete. Os outros corpos têm outras ligações. Então, é importante que você faça essa conexão. Bom, e para ajudar, nós podemos... Vou passar para vocês três conexões com os dedos. Preste bastante atenção. Faça primeiro esta. Ok? Simples, né? Conhecido como Guiã. Uma parte das esculturas de Budas, de gente que está meditando, né? Os iogues e tal, geralmente eles fazem esse gesto. Se você estiver por debaixo da coberta, você pode fazer a palma da mão para cima. Mas se você colocar as mãos fora das cobertas, então você coloca as palmas das mãos para baixo. E você pode ficar lá até você dormir. Bom, para uma boa parcela das pessoas, isso aqui ajuda muito, muito e muito e resolve o problema. Bom, você faz isso uma semana. Se você continuar com dificuldades, aí você vai fazer o segundo. O segundo, preste bastante atenção. Olha, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu coloco o polegar aqui dentro do dedo indicador. Está vendo aqui como eu estou fazendo? Assim, ok? Tá? Depois dobre o segundo dedo. Dobrou? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar o dedo mínimo e o dedo médio e juntar todos esses dedos. Então, nós vamos ficar assim, ok? Então, olha, esta é uma grande conexão. Coloque mais ou menos na altura do coração. Todas essas conexões, no mínimo, quatro minutos, ok? É importante, em todas elas, você respirar pelo menos seis vezes, né? Inspirar suavemente e soltar suavemente seis vezes, tá? Então, assim, na primeira semana, se você não sentiu uma mudança no seu padrão de sono com o primeiro exercício, faça este, ok? Se você se sentiu já, o melhor é a continuo com o outro, até que se estabeleça o seu padrão. Se você não sentiu nada, então você tem que fazer outro tipo de conexão. Cada pessoa tem conexões diferenciadas, né? Então, você faz esse, ok? Sempre sem esforço, não pode doer. Você tem que fazer de uma maneira que seja agradável, mas tem que fazer, a conexão tem que estar feita, ok? Ó, junto aqui, junto aqui, junto aqui, ok? Bom, mais uma semana. Melhorou? Esta é a sua conexão. Bom, digamos que nem o primeiro, nem o segundo, você teve resultados. Então, aí nós vamos para o terceiro, tá? O terceiro, nós vamos fazer o seguinte, é bem fácil. Primeiro, com essa mão, a gente coloca essa mão inteira, dobra ela assim, junto aos polegares e fica com esses dedos todos em pé, ok? Ó, todos em pé, tá? Na altura do coração, fecha os olhos, vai começar a pulsar ou a esquentar, sinta essa reverberação no seu coração. Depois, conduza, conduza essa sensação até a garganta. Depois da garganta, conduza até o centro das sobrancelhas e apenas sinta durante quatro minutos, ok? Você tem aí três possibilidades de ter um bom sono, um sono reparador, um sono que vai dar uma visão nova no dia seguinte, para você ser você em toda a sua potencialidade. Se você fizer esses três exercícios e nenhum deles conseguiu mudar o seu padrão de sono, então aí você precisa procurar um terapeuta ou médico, porque deve ter outros fatores físicos que estão interferindo nesse processo, tá? Com certeza, esses exercícios vão ajudar muito. A maioria das pessoas que fez, resolveu na primeiro bloco, ok? Namastê, que a luz da paz, que a luz da criatividade, a luz da abundância, da felicidade, esteja com todos vocês e até a próxima vez.